Agora que ela subiu, vai ter 60% de três anos de tempo. Como está visto com o malgastamento de placa e não está mirando sobre a bobaia da caia principal. Ainda está full quebrada, mas de qualquer maneira a rua passa de uma guerra. E mais a roupa e a placa vai acabar com o projeto aqui e não está mirando o resultado. Que vai repetir a mesma história do Fundo de Desarrollo de Novos Anícolas. Uma com mais a roupa e a placa agora invertida em certo projeto, mas não vale a placa aí. Então, já, o povo comete o erro de colocar a mesma forma aqui com a raça e a boa fraude do Fundo de Desarrollo de Novos Anícolas. Agora vai ficar no povo em setembro, se não vai repetir o mesmo erro, ou realmente vai ficar com o gobernador que tem mais respeito para a placa de Deus.